É que o governo teve uma reunião ontem e saiu sem definição sobre um novo texto para aquele decreto que restringiu o uso de armas no país. Na semana passada, num acordo com a oposição, a base governista no Senado prometeu que apresentaria uma proposta até segunda-feira, o que também não aconteceu. Aí ontem o presidente Lula se reuniu com alguns dos seus ministros, como o ministro Alexandre Padilha e também da Justiça e Segurança Pública, envolvido no assunto Ricardo Lewandowski, alguns líderes do governo que também participaram do encontro e saíram dizendo que vai haver, marcaram, fizeram uma reunião para marcar outra reunião. Então hoje as conversas continuam. O principal ponto de conflito desse decreto diz respeito aos clubes de tiros instalados em locais até um quilômetro de distância das escolas, o que é contestado pela oposição. O governo defende que os clubes de tiro próximos a essas unidades de ensino não devem abrir durante o horário escolar. Enquanto a escola estiver funcionando, o clube de tiro fica fechado, assim que o governo pensa. Assim, o funcionamento em dias úteis estaria limitado às 18h, das 18h até às 22h, com horário liberado aos fins de semana. A base oposicionista não gostou nada, rejeita essa restrição. Está dizendo que teve acordo na semana passada da bancada da Segurança Pública, conhecida como a bancada da bala, com o líder do governo, no Jax Wagen, com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que, portanto, o acordo foi desfeito. Os parlamentares querem que Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, coloque em pauta, portanto, agora, o projeto de decreto legislativo, que previu uma alteração em alguns pontos do decreto do governo. Ou seja, o que a oposição quer? Derrubar algumas decisões já tomadas pelo presidente Lula. Se for aprovado esse PDL, a proposta seria sancionada por uma sessão conjunta do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto já no primeiro semestre de 2024. Se for validado pelo Senado, portanto, alguns trechos do decreto de Lula caem.